Essa é a fase, eu, Ana Paula, daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui no estúdio. Como sou pai recente, já fico até me imaginando nessa situação, por isso que a gente vai... Não dê risada não, não dê risada não, porque o assunto é sério. A gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Juliana Campos, que vai falar sobre esse momento da separação, e também a psicóloga Roberta Sabac, que vai falar sobre o comportamento dos adolescentes, que inclusive é o tema da próxima novela da TV Itapuã, da Rede Record, Rebeldes. Então a gente vai discutir todas essas duas fases, né, das crianças, dessa fase da separação, e também do universo adolescente, aqui com as duas psicólogas. Juliana, primeiro você, bom dia. Por que é tão difícil essa fase, esse momento da separação? Na verdade, a adaptação na escola é, de fato, o primeiro momento que a criança está entrando no contato social maior, que não vai ter ali uma babá, uma pessoa da família de plantão, para relatar tudo o que aconteceu durante o dia. Então isso causa uma angústia muito grande nos pais, que precisam ter uma confiança muito grande na escola para deixar seu filho ir trabalhar ou ir para casa de uma forma calma, sem aquela preocupação excessiva. Na verdade, eu acho que o trabalho da gente é muito mais de tranquilizar esses adultos do que com as crianças, porque as crianças acabam se entretendo com o ambiente da escola, e aí a gente trabalha mais com os adultos para que aos poucos eles consigam dar conta de fazer essa separação. Agora eu quero saber da Roberta Sabac, que também é psicóloga. Juliana falou um pouco das crianças, mas tem também o comportamento dos adolescentes, não é isso, Roberta? Exatamente. Na verdade, adolescência deixou de ser uma fase da vida e passou a ser um modo de viver. Então hoje a gente vive, vê pessoas de 30, 40 anos com comportamento extremamente adolescente, então a gente precisa reconfigurar um pouco esse ínterim e trabalhar dentro do espaço da escola como algo que no dia a dia do adolescente acontece mesmo, a questão do questionamento, ir em busca das coisas deles de uma forma muitas vezes exagerada, e a gente enquanto educadores tem que estar sempre atento a isso para conduzir as situações de uma melhor forma, sempre optando pelo diálogo e sempre permitindo que eles se sintam protagonistas mesmo do processo de constituição da adolescência. Até porque é uma fase de descobertas, essa fase da adolescência, daqui a pouco inclusive a gente vai mostrar a novela Rebeldes, que estreia dia 21 de março, daqui a pouquinho, onde a gente vai poder discutir mais esse universo dos adolescentes. Agora, Juliana, tem alguma dica para os pais? O que fazer nessas horas? Como se preparar? Sim. Primeiro eu acho que a escolha da escola, com muito cuidado. Vai à escola, veja o ambiente, circule, faça perguntas, tire dúvidas. Eu acho que esse é o primeiro passo para os pais. E as escolas geralmente oferecem uma visitação para as crianças também, então leva a criança para se familiarizar com aquele ambiente. Eu acho que o mais importante é tirar dúvidas, estar sempre conversando, porque eu acho que o adulto poderia estar tranquilo e tendo toda a confiança que as coisas caminham devagar. Às vezes, depende de cada criança, o ritmo de cada um a gente não pode definir, mas eu acho que o passo principal é entre os adultos mesmo. Eu queria saber da Roberta, porque tem alguns colégios que têm sim o tratamento psicológico, mas já existem outras escolas que não têm, que não têm esse acompanhamento. Que orientação você pode dar para esses pais que estão nos assistindo agora e que sabem que não têm essa orientação? Antes só da resposta da Roberta, vamos acompanhar a novela Rebelde, que vai estrear dia 21 de março, Ana Paula. Vamos acompanhar, tem estreia, tem novidade na Record. Dia 21 de março estreia a nova novela Rebeldes. Rebelde chegou com a família na cidade para estudar no Colégio Elite Way. Ele busca vingança pela morte do pai. Esse teu temperamento exclusivo, essa tua sede de justiça, pra quê? Mas vai descobrir um novo sentimento ao conhecer a Lise. Queria te ver. Eu também queria te ver. Uma garota super popular que tem de tudo menos a atenção do pai. Poxa, pai, você nunca tem tempo para ficar comigo. Por favor, vai. Eu tenho que trabalhar. Franco é um empresário ocupado que está de caso com Eva, uma famosa cantora. Eva, eu não sou homem de ficar saindo em revista de fofó. Agora é. Ela cuida demais da carreira. Oba, o amor tá boa ainda, pra cá toda revista. Pra mim tá de ótimo tamanho, Lully. E esquece demais da filha, Roberta. Você enlouqueceu. Um pouco de competição só vai te ajudar, mamãe. Quem também vive sem limites é Diego. Você já não bebeu o suficiente, não? Nunca. Eu sei a hora de parar. Mas quando o Leonardo aparece, a conversa é outra. Você pode bater todo mundo de um pouco. Pai, Deus é seu pai. Ele quer controlar cada passo do filho. Pontualidade é tudo na vida de uma pessoa. Eu sei. Quem gosta mesmo de controlar é Ofélia. O inconcebível que esse menino tenha saído sem me pedir autorização. Quer decidir o futuro de seu neto, Tomás. Eu quero que o Tomás seja diplomata como pai. Um rapaz que só quer curtir a vida. E vai descobrir em Carla a garota perfeita. Mas uma pessoa tão perfeita pode ter problemas? O médico diz que ela está anêmica, que ela precisa comer. Se for para ficar gorda, eu prefiro ficar com a anemia. Os sonhos podem ser deixados para trás? Cada coisa tem a sua hora. A vida é cheia de perguntas. Viver é descobrir as respostas. De Margarete Buri, Rebelde estreia nesta segunda, sete da noite, no novo horário de novelas da Record. Pois é, dia 21 de março. É interessante a gente estar aqui com a Juliana Campos e também com a Roberta Sabaki, né? Falando desse universo da adolescência e também das crianças. Que é interessante, Aninha, que a gente estava mostrando o VT do comportamento dos meninos, que tem uma fase que é difícil a separação. Verdade. Já nessa fase da novela Rebelde, os jovens, eles querem liberdade, né? Demais. Então, são dois universos completamente diferentes. E eu acho super interessante, então não perca, dia 21, estreia o novo horário de novela aqui na Record. Então, será que dá para continuar aquela resposta sobre a questão da orientação dos psicólogos, né? De escolas que não têm psicólogos. Então, o papel da psicologia na escola tem se tornado cada vez mais importante, né? E nós vimos buscando constantemente, para que esse profissional esteja se inserindo nesse contexto, para auxiliar as famílias, para estar também fazendo o encaminhamento dos alunos, mas não esquecendo que a interdisciplinaridade é fundamental. Então, o contato com a pedagogia, o contato com todos os profissionais que trabalham no âmbito da escola é fundamental para que isso seja, para que as intervenções sejam feitas de uma forma muito conectada. Obrigada, Roberta. Obrigada, Juliana. Que bom que vocês participaram hoje aqui, dando orientações super importantes no nosso programa. E vamos direto agora para o jornalismo, informação é prioridade, direto da redação da TV Itapã, Rede Record. Renata Maia tem mais notícias. Bom dia, Renata. Olá, Marcos. Bom dia. Em Camassari, na região metropolitana, um homem foi preso e um outro ficou ferido durante uma operação policial. Os dois suspeitos estariam traficando craque. De acordo com os policiais, Jefferson Coelho e Jefferson Oliveira iniciaram uma troca de tiros depois da abordagem e tentaram fugir, mas não conseguiram escapar. Junto com os traficantes, a polícia encontrou 438 pedras de craque. E uma outra notícia. Em Buerarema, na região sul do estado, um adolescente de 12 anos vai ser apresentada hoje no Ministério Público, acusada de esfaquear o próprio irmão de 14 anos. De acordo com informações da polícia, o garoto tem problemas mentais e teria discutido com a irmã. A mãe deles estava no fundo da casa na hora em que tudo aconteceu. O menino está internado em estado grave no hospital de base da cidade. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Renata. Eninha, vai continuando aí que eu vou voltar para o meu cantinho. Ok, Marcos. E olha só, para rever as nossas reportagens, acesse agora o nosso portal itapoonline.com e se você quiser mandar sugestões, mande um e-mail para hoje em dia, bahia, arroba tvitapoan.com.br, Marcos. Pois é, e está chegando ele, Raimundo Varela, com balanço geral. Agora, meio-dia em ponto. Ele está chegando com muito mais notícia, com muito mais informação. Vai falar sobre o caso do médico que matou o próprio pai, um idoso. O Ministério Público já pediu a prisão preventiva. Então, daqui a pouquinho, ele está chegando. Meio-dia em ponto, Raimundo Varela para comandar o balanço geral. Fique ligado aqui na TV Itapã, fique ligado com a gente. Informação Varela, chega mais!